A gente conversa agora sobre cinema, vamos falar sobre a sétima arte com ela. A Marissa Sampaio está chegando aí depois da vinheta. Boa tarde, gente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a pré-estreia exclusiva que a UbraTV e a Rádio Mix FM promoveram. Mas antes, tem estreia. O Estranho Que Nós Amamos. Esse filme, que foi um dos destaques no Festival de Cannes, aliás, ganhou o prêmio de direção, tem um baita elenco. Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell e também a diretora bem famosa, Sofia Coppola. Vamos ver o trailer. Miss Martha! Miss Martha! Is he dead? No. Get him inside. Quick! You're a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you. You'll find them easily amused. You won't be here long enough for that. How did you end up in this place? Why are you so interested in me? I admire your strength. I'm just trying to give them what they need to survive in these times. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. Come with me. He seems to be a sensitive person. Does he? Amina? John. It seems the enemy is not what we believe. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. I need rags. I need chloroform. Go to the smokehouse. Get the saw. Now. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Get me the key. You know I'd get in trouble for that. What have you done to me? You vengeful bitches! You vengeful bitches! You vengeful bitches! You vengeful bitches! Como eu já falei, então, a Sofia Coppola, que para quem não conhece, é filha de Francis Ford Coppola, diretor de Poderoso Chefão, entre outros filmes, grandes filmes. Ela ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes e a Nicole Kidman também foi bastante elogiada pela atuação nesse filme. A Nicole Kidman, aliás, estava com quatro filmes no Festival de Cannes e recebeu um prêmio também. E a Sofia Coppola, pasmem, ela foi a segunda diretora, apenas a segunda diretora na história, diretora mulher, eu digo, a ganhar o prêmio de diretora. Então, de melhor direção no Festival de Cannes. A outra tinha sido há quase 60 anos uma diretora russa, para vocês verem como esse negócio de sexismo e diferença ainda existe. Até a Nicole Kidman falou que só 4% dos filmes ainda são dirigidos por mulheres. Então, ainda tem uma super diferença. Esse filme é uma refilmagem, é um remake de um filme de 71, que era estrelado pelo Clint Eastwood e agora, então, a estrela é o Colin Farrell, bem diferente. Vamos seguir, então, porque temos que falar da pré-estreia. A Ubra TV e a rádio Mix FM Poa receberam convidados, telespectadores e ouvintes na pré-estreia do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. O evento aconteceu na noite dessa terça-feira, no Shopping Total. Nada melhor do que uma pipoca. e um bom filme com os amigos. Por isso, a Ubra TV e a rádio Mix FM Poa promoveram uma sessão especial de cinema para convidados. Ainda faltam dois dias para a estreia oficial de Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, mas os ouvintes da Mix e os telespectadores da Ubra TV vão conferir antes. Eles ganharam o presentácio e vão ver uma pré-estreia exclusiva. Bem-vindos ao Alfa. A cidade de mil planetas. Onde, por centenas de anos, toda espécie compartilha seu conhecimento e sua inteligência com um outro. É um parágrafo. Ficamos muito felizes com os convidados que estão nos prestigiando nesse momento. Isso também, dentro daquela ideia de que a universidade tem uma programação cultural intensa, tanto através da sua TV, da Ubra TV, como também da rádio Mix, nos alegra muito poder, nesse momento aqui, junto com as festividades culturais da cidade de Porto Alegre, está prestigiando. Estamos todos curiosos para ver que tipo de filme é esse. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas é uma ficção científica baseada em uma série francesa de quadrinhos que fez muito sucesso nos anos 60. Dizem até que inspirou o surgimento de clássicos como Star Wars. Bom, gente, agora já está chegando a hora do filme. Eu já estou aqui com a minha pipoquinha. E vamos lá? Então, ó, vocês viram o bivis ali? Então vem cá, bivis. Temos que comentar sobre ontem. O que eu comi de pipoca ontem não foi brincadeira. Pipoca na faixa? Na faixa, refri também na faixa, ingresso na faixa. Ó, eu gostei do filme, tá? E eu fico meio tonto com o óculos, né? Mas daí a culpa não é do filme. Era 3D, né? Não vai reclamar que o filme é 3D, por favor. Não, claro, mas é que é um óculos em cima do outro, porque se eu tirar um, eu não vejo o outro. Aí se eu tirar o outro, eu não vejo um. Mas eu achei bem bacana o filme. Os efeitos, né? Incríveis os efeitos. Incríveis. Eu ficava... Eu não tinha visto a graphic novel ainda. E quando eu vi os desenhos agora que tu colocaste, eu até vou te dizer que eu fiquei decepcionado com a graphic novel. Mais simples do que eu imaginava. Mais simples do que a época, a gente entende e tudo mais. Ou seja, os caras do filme capricharam ainda mais nos efeitos especiais. É um troço, assim, louco. Eles realmente criam aquele mundo na tua cabeça. Tem imagens aí do filme, gente? Pode botar aí, eu acho bem bacana. Vamos botar aí mais umas imagens do filme? Não é isso que tu espera do efeito especial, que ele te convença que isso realmente possa existir. E eles te convencem mesmo. Tem criaturas ali, que não sei se tu gostou de todo mundo, mas tem umas criaturas ali que eu achei super irritantes, mas essa era a ideia, né? Tem de tudo, todas as personalidades das criaturas criadas no filme. Tem uns patos ali que eu adorei, apesar de eles serem irritantes, mas eu achei toda a criação... Tu sabe? Sim, eu acordei de manhã com o WhatsApp aqui da Ubra TV com a foto dos patos. Ela, eu quero esses três patos. Aliás, empresas de brinquedo, de boneco aí, se lançarem, amarem essa compra a todos, eu acho. Mas bem legal o filme mesmo, assim. As criaturas, a criatividade... Outra coisa que me chamou a atenção, eu gosto de ficção científica, e tu também, eu sei. Sim. A gente sempre fica meio ligado nas questões científicas mesmo. Claro. Por exemplo, né? Será que só existem humanos ou humanoides, pessoas, né? Ou seres parecidos com a gente? Ou tem certos mundos onde tem água, onde os seres vivem na água, ou vivem num ambiente gasoso, né? E não, né, com terra, com chão sólido. Então, essas coisas, assim, eu achei que eles contemplaram muito bem as possibilidades, nesse vasto universo, de formas de vida. A gente viajar nisso, né? Quem seriam... Quem vai fazer contato com a gente? No filme fala um pouco disso, né? Quem são os primeiros ou não. E também traz aquelas coisas antigas de tudo que a filme de ficção científica tem, que é aquela coisa, nós versus eles, humanos versus os outros, será que realmente a gente não está invadindo demais? Outra questão científica que ainda é um problema para os físicos ou astrofísicos é tempo e espaço. Como vencer grandes distâncias, né? Como é que a gente pode unificar o universo, né? Pessoas ou seres que estão do outro lado do universo podem se aproximar da gente. Esses seres ali que apareceram ali no início, que é a menina que aparece bem na primeira sequência, que eu não posso dizer o que acontece, mas aquelas criaturas ali, lembra muito Avatar. Lembra. Toda aquela parte, né? Aquela sequência, lembra demais Avatar. E olha, eu diria, me arriscaria a dizer que dois filmes que marcaram história, podem marcar história na questão dos efeitos visuais, três, né? Star Wars, como referência, Avatar, né? Chocou o mundo com todos os efeitos visuais que ele criou e agora repetindo a dose no Valerian, A Cidade dos Mil Planetas. E eu acho que vem... Continuação. Continuação aí, hein? Deu o cara, deu o pinto. Isso é uma coisa que eu queria falar do filme para não dizer que a gente só fala bem, que estamos aqui puxando o saco, só porque a gente promoveu o filme. Mas o filme é realmente bastante longo. É. Algumas pessoas podem se cansar, porque tem muita história no filme, tem muita coisa que acontece. É a impressão que eu tive, que eles tinham que andar com a história para dar sentido ao final e aí eles, no começo do filme, acabaram jogando tanta informação que a gente não consegue processar. Mas consegue, dá para entender tranquilamente. Tudo é muito rápido, mas a gente consegue absorver as informações, só que fica insinuado que vai ter continuação. Eu acho que ficou bem claro isso, né? E não podemos falar, né? Tem dois personagens, agora você quer que eles ficam juntos ou não? Não sei. O que você acha, né? Você aí de casa. Vai assistir. Isso aí é outra coisa que eu posso dizer. Eles têm um relacionamento bem clichê, para falar a verdade, né? É verdade. Ah, um implica com o outro, não admitem os sentimentos. Isso. Então dá para imaginar o fim. É, é mais ou menos isso, né? Na frente das câmeras, eles brigam muito. Não é o nosso caso, né? Não. A gente briga fora. A gente briga fora. Marissa, eu gostei muito. Obrigado pelo convite. A gente tem que agradecer, né? Temos que agradecer a Diamond Filmes, temos que agradecer a Dicas, que olha aqui, lindíssimo, aliás, eu quis colocar esse casaco hoje de novo, porque fez muito sucesso ontem na pré, todo mundo falava que casaco lindo, realmente é lindo. Então, muito obrigada, o pessoal da Dicas, a Odila e o Admilson, que estiveram conosco na pré. Quem mais falta agradecer? Tem tanta gente. Espaço Z, Shopping Total, Cineflix, é muita gente envolvida para fazer uma pré dessas. E, claro, os nossos telespectadores e os ouvintes da Mix FM e apoiadores. Verdade. Fontes do nosso programa, que também foram. Isso, vários convidados. É mais um estímulo para você vir dar uma entrevista para mim aqui, você pode parar no cinema com tudo pago. Bom, Marissa, agradecimentos feitos, realizados, parabéns, a senhora está muito bonita. O senhor também. Aliás, eu tenho uma surpresa. Agora, eu tenho que falar uma coisa. Será que eu falo ou não? O teu figurino? É, exatamente isso que eu ia falar. Eu ia perguntar, será que é o que eu estou pensando? Ela está pensando? Sim, gente, não combinou nada. Quarta-feira que vem, eu vou estrear um figurino novo, assinado por uma grande marca. Então, eu não vou falar nada. Não é só a senhorita que é patrocinada agora. Ok, semana que vem, então, a gente conta isso. Tá bom, semana que vem, eu vou estrear aqui no Quarto do Cinema. Quero tapete vermelho para mim. E os nossos telespectadores, ouvintes, que fiquem atentos, né? Porque logo, logo rola mais. Ó, para cinema, eu duvido que tenha um espaço que dê tantos ingressos, tantas oportunidades, tanta coisa 0800 na faixa como a gente aqui nas quartas-feiras, né? Verdade. Que bacana. Mais uma vez, agradecendo todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Mix FM que estavam lá com a gente. Lotamos. Lotamos a sala. Lotamos a sala. É isso aí que a gente queria, né, Marissa? Quarta-feira que vem? Aham. Semana que vem. Com o New Look, tá bom? Música 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 Música